Vou te explicar por que a maioria das pessoas perdem dinheiro quando investem na bolsa. Por quê? Porque elas se embasam no que aconteceu para tomar suas decisões de investimento. Assim como, querendo ou não, a maioria das casas de análise, a maioria das corretoras, a maioria dos bancos, a maioria das pessoas que sugestionam, recomendam investimentos, fazem. A bolsa subiu um pouco, isso dá mais confiança para aquela pessoa te indicar. Olha só, as ações estão subindo agora, vai lá. Aí depois que subiu, as pessoas vão lá e investem, compram. E aí o que acontece? Quando que elas vendem? Quando bate o medo? Quando que bate o medo? Enquanto as ações estão subindo? Não, depois que elas caem. Então elas compram quando está em alta e elas vendem quando está em baixa. Depois que cai, elas têm uma maior percepção do risco. Aí elas vendem. Aí no próximo momento, depois que sobe, elas compram. Então, a fórmula para eu perder dinheiro e o motivo pelo qual 95% das pessoas que investem na bolsa perdem dinheiro é justamente isso. Eu comprar na alta e vender na baixa. E é isso que as pessoas fazem com praticamente todos os investimentos. Elas ficam olhando para trás. O que está rendendo mais? Poxa, é o investimento X, são as ações. Eu vou investir em ações agora. Só que já subiu. E elas vão vender quando? Enquanto está subindo? Não, depois que já vem uma queda. E aí elas compram caro e vendem barato. Quando você sai dessa roda viva, além de ter mais rentabilidade, porque você sai desse ciclo que só te prejudica, você consegue, além de mais rentabilidade, você consegue mais tempo. Olha quantas horas você economiza de análises que você não vai precisar fazer. Ganha uma tranquilidade impagável para investir. Quando você está exposto aos investimentos, de forma agnóstica, sem querer saber de onde vem o teu lucro. Porque o teu foco em investir é ter lucro, não é saber de onde vai vir o lucro. Não importa se o meu lucro veio das ações, se veio do dólar, se veio do ouro, se veio dos fundos imobiliários, se veio dos títulos públicos, nada disso importa. Importa que o lucro venha e que o lucro venha de forma substancial. Faz sentido? Importa que o lucro venha.